O papo de hoje é sobre o direito à moradia. Talvez você não saiba, mas milhares de pessoas ainda no Brasil vivem sem teto. E aqueles que têm teto, muitos vivem em situações precárias de moradia, sem direitos básicos, na verdade, sem estrutura básica para que possa morar com dignidade. E teve uma lei complementar, em 1996, que garante o direito à moradia. Trata o direito como um direito fundamental. O Papa Francisco também falava da necessidade das pessoas viverem bem, principalmente na encíclica Laudato Si, na encíclica Verde, que fala que o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, mas também ter seus direitos garantidos, viver com dignidade. E para falar sobre esse assunto de hoje, o direito à moradia, nós temos dois convidados. A Joelma, que é do Movimento de Luta pela Moradia. Muito bem-vinda, Joelma. Pensando Bem. Obrigada. O João Gomes, que é da FASE, que também é o nosso freguês aqui do Pensando Bem. Muito bem-vindo, João. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado. Lembrando que você pode participar do Pensando Bem, através do WhatsApp, do 988023444. Repetindo, 988023444. Você pode mandar sua pergunta e tirar suas dúvidas aqui com os nossos convidados. Pode vir na primeira pergunta. João e Joelma são milhares. Boa parte dos nossos telespectadores talvez não tenha a dimensão da falta de moradia digna para a nossa população. Seria interessante dar um pouco um quadro geral, em nível de Brasil e especificamente aqui no Norte e em Belém, sobre essa questão da moradia, principalmente no aspecto mesmo da abrangência. quantas moradias, quantos habitantes hoje não têm ainda o direito de morar com dignidade. Começa, João. Boa noite, Padre Bruno. Boa noite, Francisco. Já é a terceira vez que eu venho neste programa Pensando Bem. É um programa... Porque você pensa bem, então. Que, de fato, aborda temas super importantes, comprometidos. E eu sempre fico muito honrado de ser convidado para vir aqui debater com vocês. Você faz parte do nosso time. Então, moradia. Entender um pouco a moradia enquanto um direito humano e que, na elaboração da nossa Constituição Federal de 88, ela não foi garantida. Somente uma emenda constitucional de 96 é que garante esse direito à moradia. É como um direito fundamental também. Sim, é um direito fundamental da pessoa humana. Certo. Então, ninguém pode ficar sem ter um teto para morar. Mas a moradia, no nosso país e nos países capitalistas, ela é uma mercadoria. Ela é uma mercadoria. Embora seja um direito fundamental, ela está no mercado. Então, para você ter uma moradia, tem que ter uma área para morar, um solo, uma área urbanizada, para você morar com dignidade. No Brasil, então, nós temos um número enorme de pessoas, tem dois tipos de déficit que a Fundação João Primeiro classifica. Um, é a quantidade de pessoas que não tem onde morar, ou para guardar, ou famílias que moram agregadas, parentes, na mesma casa. Esse número, beira aí, quase 6 milhões de unidades. Se você multiplicar por 4, você tem mais de quase 24 milhões de pessoas que não tem onde morar. Embora tenha a vida, os programas, Minha Casa Minha Vida e tal, esse número ainda permanece alto. Então, esse é o primeiro déficit. Esses dados são de quando? Esses dados são da Fundação João Primeiro de 2010. O outro déficit é classificado pela Fundação João Primeiro, que é uma instituição que faz esses estudos, essas estatísticas, como moradia inadequada. Então, esse número de moradias inadequadas de 2010 chega a 11 milhões de unidades. E o que é uma moradia inadequada? Uma moradia inadequada é exatamente aquelas unidades habitacionais que não têm a regularidade da posse, não têm a regularização fundiária. São moradias que não têm título. As pessoas não têm título de propriedade. Eu não sou proprietário. Exatamente. Esse é um problema grave. Outra, essa moradia não conta com os serviços básicos, de acesso ao saneamento básico, ao serviço de transporte público de qualidade. Essa moradia, onde reside mais de três pessoas por cômodo, isso é considerado inadequado. E essa moradia, onde também não tem banheiro interno. Muitas das moradias consideradas inadequadas ainda têm o banheiro externo. Então, são um conjunto de critérios que são 11 milhões. No Pará, no Pará, são 1 milhão e 100 mil unidades habitacionais consideradas inadequadas. Se multiplicar por quatro, você tem aí 44 milhões de pessoas. Não, desculpa, a população do Pará está em torno de 8 milhões, mais ou menos. Então, você vai ter 4 milhões e meio, mais ou menos, de pessoas. Uma pergunta, João, aproveitar, acho que o João também pode ajudar. Se você fala isso, esse percentual, nós estamos, então, na ponta. Considerar, nós temos 27 unidades da federação, se nós falarmos no anterior... E Belém é pior. Então, nós estamos na ponta nessa problemática. Na cidade de Belém, 56% das moradias de Belém são em áreas de favelas, que no nosso caso é Baixadas e tal, áreas de favelas. Mas eu gostaria que a Joelma também desse um pouco a sua contribuição quanto a isso. Boa noite, padre. Boa noite, Francisco. Obrigada pelo convite. Então, considerando o que o João falou, a gente que acompanha esse debate pela questão da moradia, principalmente nas periferias da cidade, o déficit de habitação é muito grande, principalmente na periferia. Não tem um dado estatístico de quantas pessoas estão no inadequado. Mas a gente tem um dado aqui, segundo o Programa de Reforma Urbana da UFPA, que traz um dado que no Brasil, é um total de 6.940.691 as famílias sem unidades habitacionais. Na população urbana, são 5.885.528. E a população rural, 1 milhão em torno de 100 mil pessoas. Então, é muita gente sem casa, muita gente sem unidades habitacionais. Região Norte, a gente tem um dado de 823.442. Na população urbana, a gente tem um dado de 585.725 pessoas. No Pará, a gente tem um dado de 410.799. Na região metropolitana de Belém, a gente tem um dado de 105.976. Em Belém, especificamente, de 72.400.000 pessoas. Isso é um dado de 2010. Sem moradinha. Com déficit de habitação, pessoas sem moradinha. Exatamente. Então, situação alarmante. Nós temos uma pergunta aqui do nosso telespectador. O Edilson Lombardo da Batista Campos. Muito obrigado, Edilson, pela sua participação. Ele faz a seguinte pergunta. Existe uma verba federal anual para implementar essas moradias. É supervisionada por quem? Ele afirma que existe uma verba federal para implementação de moradias. Primeiro, essa verba existe. Ele faz uma afirmação que existe. E se ela é supervisionada por quem? Essa é a pergunta. João, Joelma também. Bom, então, existe o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, que surge a partir de uma emenda, de um projeto de lei de iniciativa popular, que foi construído, então, por várias organizações ligadas ao Fórum Nacional de Reforma Urbana. Recolheu mais de um milhão de assinaturas e deu entrada num projeto de lei e se construiu no Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social. Esse sistema, ele tem a participação do governo federal, do governo dos estados e dos municípios. Então, ele envolve as três esferas. E ele é coordenado pelo Ministério das Cidades. Foi a partir deste sistema que surgiu o programa Minha Casa Minha Vida, voltado para diminuir esse déficit habitacional. Então, este sistema, ele, quem controla, tem o Sistema Nacional das Cidades. Tem, então, os conselhos das cidades, desde o nível local até o nível nacional. Em todas as escalas, né? Em todas as escalas que deveriam, em tese, deveriam estar junto com o governo construindo e fiscalizando. Ocorre, Francisco e caro amigo que... Edmilson. Edmilson, que fez a pergunta. Os conselhos, na prática, e principalmente nessa conjuntura que houve um golpe na democracia, o conselho teve o seu papel totalmente esvaziado. Totalmente esvaziado. Então, agora, inclusive, está sendo judicializado para que o governo reconheça o Conselho Nacional das Cidades e os outros portamelo como um espaço de diálogo e de controle social. Então, no atual momento, Edmilson está sob júdice, porque este governo não reconhece o Conselho das Cidades. Com certeza nós vamos voltar, viu, Francisco, nesse ponto, no outro bloco. Eu queria ainda voltar para um pouco os telespectadores terem uma visão clara da realidade, inclusive da nossa cidade de Belém. quando 61% de crianças e jovens vivem em moradias inadequadas nas favelas, nas nossas baixadas. 61% são dados da BRINC, o quadro das crianças e adolescentes no Brasil, que moram em condições absolutamente inadequadas. Isso, portanto, tem a ver um pouco com toda a nossa vida, com todo o nosso estilo de vida. João Elmar. Então, padre, os dados são reais e a gente, quanto morador da periferia, a gente fica muito preocupado, porque a moradia, quanto um dos condicionantes para a situação humana, a família que não tem uma moradia adequada, ela sofre toda uma consequência, né, da sua saúde pública, sua saúde psíquica, saúde corporal. E aí, a gente percebe isso aí nos postos de saúde, o número de crianças, né, que o senhor dá esses dados da Unicef, né, que 61% das crianças vivem em moradias inadequadas. Isso daí reflete na vida, na condição de vida das pessoas, reflete na qualidade de saúde dela. E a gente fica muito preocupada com isso, porque quando você vai nos postos de saúde, o que a gente vê de crianças doentes, o que você vê de crianças com doenças simples, às vezes até verminose, porque criança que mora na periferia, ela vive uma condição sub-humana, ela pisa na água, é descasa. Se a gente pensar, se a gente pensar que 80% das moradias do Pará não tem saneamento, ora, isso se reflete, evidentemente, na qualidade de vida. Eu gostaria de fazer também, nessa discussão do número de crianças e adolescentes e tal, isso as famílias, né, que estão vivendo nessa situação. Ora, o processo de formação das cidades também tem a ver com isso, porque a cidade, ela tem, você olha Belém, né, você tem uma Belém, uma área urbanizada, uma área provida de equipamentos e serviços públicos. Você tem teatro no centro, você tem grandes praças, você tem ruas pavimentadas, você tem bancos, você tem uma área da cidade, que é uma área incluída, né, no processo de urbanização. E você tem outras áreas na cidade, que são, digamos assim, a não cidade, né, onde os serviços não chegam. E, Padre Bruno e Francisco, Joelo, o processo de urbanização da cidade, ele é excludente, ele exclui, mesmo o PAC Urbanização, que foi, que é um programa pensado exatamente para combater esse déficit de moradia inadequada, de urbanizar áreas, né, trazendo saneamento, trazendo a pavimentação, incluindo, ele é voltado para determinadas frações, para determinadas partes da cidade. Pega o Promaben, aqui em Belém, ali na orla. Então, o Promaben é um projeto, é um programa, né, que ele vai, constrói uma orla, mas não é para as pessoas que estão ali. É exatamente o que você... Os que moravam lá são expulsos... São expulsos... Para mais longe, para mais periferia, para comissões... Ou pequenos apartamentos, né, onde quebram as relações de vizinhança, de solidariedade, e o mercado vai se apropriando. Então, essa é a lógica, né, de urbanização, que ela é excludente. Ela exclui as pessoas das cidades. É por isso, então, João, que não há interesse... Não há interesse... Eu acho que eu tenho um minutinho só para... Está encerrando esse bloco. Quer dizer, é por isso que não há interesse, talvez, do governo investir nessas áreas que o mercado não... O mercado não é atrativo para o mercado. Eu tenho um minutinho, João. Eu vou preparar a pergunta para ti, para responder no segundo bloco. É o seguinte, nós vivemos todo um processo de... A bacia do U, né, que foi beneficiada e tal, né? O que aconteceu com o pessoal que morava naquelas áreas... Você que trabalha muito nessas áreas do beneficiamento das bacias aqui em Belém? Não, com certeza, não vamos ter tempo de responder agora nesse bloco. Vamos deixar para o segundo bloco. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Pensando Bem, o nosso papo de hoje é sobre moradia. Você pode participar através do WhatsApp do 98802-3444. Enviem sua pergunta aqui para os nossos convidados. Contamos com o segundo bloco do Pensando Bem, e o nosso papo de hoje é sobre o direito à moradia, com a Joelma Ferreira, que é do Movimento Direito pela Moradia, e o João Gomes, que é da FASE, que depois ele vai dizer o que é FASE. Você não disse o que significava FASE. E o Padre Bruno terminava o primeiro bloco com uma pergunta, e agora ele vai refazer de novo para a Joelma responder. Então, com referência a esse processo de expulsão, na verdade, das populações que moram nas baixadas, no nosso caso de Belém, o que acontece com esse processo de beneficiamento das nossas bacias, com referência à permanência ou não da fixação em condições melhores daqueles que moravam naquela área? O que ocorreu, o que vem ocorrendo, o que vai ocorrer? Está por vir, né? Então, Belém, nós temos um estudo que existe 449 áreas de assentamentos precários em Belém. 400 e quantos? 449 assentamentos precários. 50% da população da cidade vive em assentamentos precários. O que seria um assentamento precário? Só para o nosso estado de pé que eu não entendeu. Assentamento precário, sem saneamento básico, onde não existe titulação também, não tem uma série de direitos, não tem transporte de qualidade, submoradias que a gente considera. Isso em 48 bairros de Belém e 71 no município de Belém. E a gente inclui aí nesse debate a Estrada Nova, a gente inclui nesse debate a própria Bacia do Una, que sofreu um grande investimento do governo do estado, aí há alguns anos atrás, né? E era um projeto para trazer qualidade de vida para aquela população que vivia, que vive naquele entorno ali dos 21 bairros, se não me engano, que constitui ali a Bacia do Una. Recentemente, a Assembleia Legislativa fez um estudo, porque o projeto veio, foi feita toda aquela obra, foi investido milhões de reais e não resolveu o problema daquela bacia. Quando chove, a Bacia do Una ainda continua alagada, as casas vão no fundo, os sanitários vão no fundo. E a Assembleia Legislativa, inclusive, fez um estudo, quando o deputado Edmilson era deputado estadual e o deputado Bordalo, estiveram visitando por conta do movimento que se criou naquela bacia para reivindicar que o projeto que foi implementado tivesse, na verdade, uma série de acompanhamento pelo governo do estado, porque até os equipamentos que foram direcionados, foram comprados por aquele recurso, ele sumiu, né? Foi colocado na prefeitura, né? E esse equipamento sumiu. Só que a gente não está falando só da Bacia do Una, a gente está falando também de todas as Bacias de Belém, como a Bacia da Estrada Nova, né? Boa parte dessas famílias que estavam na Estrada Nova foram remanejadas recentemente, agora pelo governo de Renaldo, lá para o conjunto Antônio Vinari, que fica ali na Bandeira Branca, né? Inclusive, esse conjunto habitacional vem há muito tempo, né? Que foi construído para os moradores que sairiam daquela parte que era a primeira de dezembro, que hoje é João Paulo, chamada João Paulo. 171, parece, famílias foram assentadas lá e as pessoas também que saíram ali do entorno da orla, são 360 famílias que saíram lá do portal da Amazônia, até hoje esperam as suas habitações. O governo, recentemente, a gente teve uma reunião lá na universidade, porque a gente, através do nosso movimento, que é o Fórum em Defesa das Bacias de Belém, a gente, na verdade, está criando uma rede para discutir essas problemáticas, porque as problemáticas de saneamento e de habitação em Belém, o que se dá numa área, praticamente se reproduz na outra, porque só se investe na área quando há o interesse do governo, mas não há o interesse de trazer políticas públicas de qualidade. A gente observa que há o interesse imobiliário na área, né? Inclusive, o portal da Amazônia é o fruto disso. A gente discute com as famílias lá e já ouvimos de várias pessoas que aquela área ali foi remanejada para as grandes incorporadoras, está sendo reservada. Ora, nós temos 360 famílias que não sabem para onde vão. Essas famílias estão desgarradas. Muitas famílias voltaram para os rios, né? Voltaram a conviver com as suas famílias, porque o valor que o governo municipal paga não condiz com a realidade. Você não consegue. São famílias muito adensadas. São famílias que têm em torno de 5, 6 pessoas. E hoje a especulação imobiliária é muito grande. Você não consegue alugar uma casa para essas famílias morarem. Você aluga um kitnet que não comporta 5, 6 pessoas, né? E a maioria dessas famílias que moram em torno dessas bacias são famílias oriundas dos interiores dessa cidade, desse estado. E, assim, são famílias tradicionais que têm uma quantidade de filhos, né? E que não conseguem mais morar com esse valor que o governo paga. E essas famílias até hoje requer... Recentemente estive conversando com a liderança de lá, que é o Mauro, lá do Portal da Amazônia, que é da associação. E se chama, a gente foi com o secretário, o secretário não tem nem a possibilidade de quando vão entregar as unidades. Ora, veja, a gente percebe que ali virou a menina dos olhos da cidade. Antes do que a DOCA foi, hoje o Portal da Amazônia é. Então, ali a gente percebe que ali está sendo reservado para a grande incorporadora. E o movimento, ele tem esse papel de fazer a emulação dos moradores para que eles lutem, para que o governo entregue as suas unidades. A gente não tem só o Portal da Amazônia, nós temos também o Tucunduba, que está passando... Eu já ia tocar no Tucunduba. Que está passando por um processo, né? Isso consta o Tucunduba. E aí, a gente tem um movimento também chamado Desprejudicado Tucunduba, que inicia em 2015 por conta de todo aquele alagamento que acontece ali no bairro do Marcos, né? Que se chama na Baixada do Marcos, né? E a origem daquele alagamento é o Tucunduba, a macronagem do Tucunduba. Então, o governo mexeu em 2008, né? Deu uma paralisada, aí passou quatro anos. Eu sei que a gente só mexe num projeto de quatro em quatro anos. Nós, a população, né? Quando o governo começou a mexer, terra firme, canudo, mar, continuam indo no fundo mais ainda. Então, a população começou a se organizar, a gente criou um movimento lá para discutir essa problemática. Que não é fácil fazer uma discussão com o governo, porque a gente vê a lógica de urbanização da cidade como uma lógica do grande capital, para captar recursos, para tirar recursos. E aí, a gente estava com enfrentamento porque o governo queria concretar o canal. Ora, Belém é uma cidade ribeirinha. E a gente quer que os canais... Porque o Tucunduba, ele é o Igarapé. É. Belém é a cidade dos Igarapés. Pois é. Cadê os Igarapés? Não tem. Pois é. O Tucunduba, ele tem uma história a ser contada, né? No primeiro projeto de macro-drenagem, que inicia em 2002 com o governo Edmilson, que ele, na verdade, retirou aquelas famílias todas que estavam em cima do Igarapé, construiu aquele conjunto Eduardo Angelim, que foram remanejados aí, sim, das famílias. Diga-se de passagem, é um equívoco de planejamento, que hoje em dia não se faz mais isso, que é desestruturar o ambiente local. Sim, mas é isso que eu queria depois tocar um pouquinho. Então, sair e tirar as pessoas do entorno... O impacto que se dá nas populações, nas comunidades. Talvez hoje não se faria daquela forma, né? É, talvez não se faria... Manteria ao máximo as pessoas no lugar. É a nova lógica de planejamento. Sim, na nova lógica. O problema é que ali, naquela região, não existia terrenos públicos para ser assentado, as famílias. O único espaço que se viu foi lá o Eduardo Angelim. É uma controvérsia. E hoje nós temos, além dessas do Eduardo Angelim, a gente tem o Riacho Doce, que inicia, já quando está terminando a macronagem do Tucundú, que ali a gente tem em torno de 500 a 600 famílias que estão para ser assentadas. Nós temos também o Conjunto Liberdade, que é em torno de 2 mil famílias, que compreende o Liberdade 1, 2 e 3, que é em torno de 2 mil famílias ali para serem... Muitas já foram remanejadas em torno de 400 a 500 já foram remanejadas de cima do Igarapé e do Tucundú, que é a segunda fase do Tucundú. E aí a gente tem essa tradição, porque o Tucundú, ele entra pela universidade, até o canal, até a ponte da São Domingos, ele é o Igarapé. E é isso que a gente está discutindo com o governo, nós queremos manter o Igarapé vivo, como característica da cidade ribeirinha que Belém é. Mas o governo ainda está com um projeto de concretar, e aí nós fomos para um enfrentamento com o governo, até a última reunião que nós tivemos com o secretário da CEDOP, eles iriam colocar grama no entorno do canal. Essas lutas, nós vamos deixar para o terceiro bloco, porque eu gostaria de entrar num aspecto com o João, sobre o impacto na vida das comunidades, nesse processo de beneficiamento, enfim. Como é que você vê os impactos até de uma vizinhança, de uma comunidade que acaba sendo desfeita, que acaba sendo as consequências... Desteitualizar. Uma política que não leva em conta determinados aspectos da vida da população. Realmente, a moradia e esses projetos de urbanização, normalmente construídos, sem a participação popular, eles não consideram os impactos. Na Bacia Duna, por exemplo, quase 3 mil pessoas foram remanejadas para dar condições de fazer o saneamento. Houve muita luta popular, não é? E conseguimos que as pessoas não deveriam ser remanejadas para além de um quilômetro do seu local de origem. Isso foi uma conquista interessante. Mas por que as pessoas pautaram isso? Porque uma pessoa que está há 20 anos, 10, 15, 20 anos, ela tem relações construídas ali na vizinhança. Relações de solidariedade, que são construídas. Se uma pessoa sai, a vizinha cuida do filho, cuida um da casa do outro. Essa pessoa construiu estratégias de sobrevivência, às vezes tem uma venda, uma oficina, está próximo do emprego, está próximo. Então, tudo isso é impactado. Então, ela é desalojada de forma involuntária, remanejada para uma outra área onde ela vai ter que reconstruir a sua vida e as suas relações. Então, esses impactos poucos são pensados e dimensionados. Já há alguma coisa que avançou sobre isso. Mas também colocar as pessoas em condomínios verticais, em prédios, como no caso lá do que ela citou a Joelma ali, da Bandeira Branca, do condomínio Antônio Carlos de Vinagre. As pessoas, então, você vai lá, as pessoas vão lá e tinha placa de vende-se shopping no apartamento. Porque era uma estratégia de sobrevivência das pessoas. Então, os impactos são muito fortes, muito grandes, eles desestruturam aquela comunidade local que se formou ao longo do tempo. Um outro aspecto que eu gostaria de tocar é sobre a regularização fundiária. Grande parte das famílias que moram, por exemplo, na terra firme, não são donos do terreno onde construíram os marcaros. Acontece muito na primeira légua patrimonial. Qual a importância disso, dessa regularização fundiária? É, aí, esse é um aspecto, assim, fundamental. Falando especificamente ali dos bairros de influência da Bacila Tucundú, então, nós temos ali Marco, temos Canudos, Terra Firme, Guamar, não é? Esses bairros, essa área foi uma área destinada à Universidade Federal do Pará. E depois, com muita luta, mudou a finalidade dela para cumprir função não educacional, mas função social. Todo esse processo a Universidade, há mais de 20 anos atrás, ajudou, tinha o movimento de Tucundú e tal, mas parou, porque não interessava a Prefeitura, naquele momento, legalizar essas áreas. Mas de qual regularização fundiária nós estamos falando? porque também, Padre Bruno e demais, interessa ao mercado terras regularizadas, porque o processo de incorporação, de especulação, quer terras legais para poder desenvolver. E aí, qual é a regularização fundiária que se quer? Aí é que entra o Estatuto da Cidade, com alguns instrumentos importantes. E a gente vai nessa questão do Estatuto da Cidade. É bom você entrar logo nisso. Exatamente, porque, olha, foi uma luta de muitos anos para conseguir que a cidade e a propriedade cumprem a sua função social. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que nós temos um déficit de 6 milhões de unidades habitacionais, nós temos 5 milhões de imóveis vazios no país. E nós temos imóveis tanto construídos quanto não construídos. e esses imóveis não estão cumprindo uma função social. Então, no Estatuto tem lá IPTU progressivo. Se você não der uma função social para o seu imóvel, seu terreno, você pode receber o IPTU com aumentos progressivos até a desapropriação para que aquele terreno possa ser garantido moradia popular. Mas não é isso que acontece. Na prática, isso está diferente. Na prática, o que está acontecendo? Com o Estatuto da Cidade. Na prática, o Estatuto da Cidade está sendo deixado de lado. O próprio programa Minha Casa Minha Vida não cumpre a direitação do Estatuto da Cidade. Por exemplo, foi construído longe da infraestrutura, você pega ali os conjuntos habitacionais, Torres do Aurá, Pouso do Aracanga, que fica no entorno da comunidade quilombola da Bacatau. não tem transporte público. O esgoto desses condomínios sai diretamente e são jogados nos igarapés que atinge a comunidade quilombola da Bacatau. Ou seja, totalmente contrário, o governo fez isso, totalmente contrário, mas era porque precisava tirar o país da crise econômica. e para isso tinha que... E grandes empreiteiras atuaram aí, né? Na verdade, mais a ideia era de as empresas poderem explorar mais esse mercado do que o déficit em si, porque 92% do déficit é para famílias, estar nas famílias na faixa de 0 a 3 salário mínimo. Mas o Minha Casa Minha Vida, mais de 70% do recurso, só 30% era para essa faixa e os outros 70% era para outras faixas de renda, porque era algo de mercado. Agora, foi uma conquista o Estatuto da Cidade. Muito. Então, seria interessante para os nossos telespectadores, assim, rapidamente, nesses dois últimos minutos desse bloco, falar um pouco do Estatuto. O que o Estatuto preconiza, preconizava? Então, o Estatuto da Cidade, ele tem, primeiro, a regulamentação do capítulo da Política Urbana da Constituição Federal, capítulo, artigo 182 e 183 da Constituição Federal, que trata da Política Urbana. Então, ele vem regulamentar isso. Uma das questões principais do Estatuto da Cidade é a função social da cidade e da propriedade urbana. Ela tem que estar cumprindo uma função social. O que é isso? Ou ela serve para moradia, a propriedade urbana tem que servir para moradia, para comércio, para equipamentos públicos, etc. Ela não pode estar servindo para especular. Ora, veja bem, digamos que o Francisco seja dono de uma área na Avenida Nazaré, um grande terreno. Mas ali, Francisco, está tendo muito investimento público. a manutenção da pavimentação, do sistema de drenagem, do sistema de esgoto. Toda a cidade está pagando para que aquele teu terreno valorize cada vez mais. Mas ele não está servindo para nada. Está murado e está recebendo os benefícios, está engordando com recursos públicos para você ter lucro. E você não paga por isso. Você só faz lucrar. Isso tem muito em Belém. Por isso que a função social da cidade é algo importante do Estatuto. Ele também traz a questão da gestão democrática e da participação popular. O Estatuto da Cidade trata disso. Ele trata não só do urbano, ele trata do urbano e do rural. Mas, no entanto, para a nossa região, eu sei que tem uma pergunta aqui sobre isso, para a Amazônia o Estatuto ainda tem problemas. Porque ele foi pensado do ponto de vista da região metropolitana. Isso. Então, tá. No próximo bloco a gente vai aprofundar um pouco sobre o Estatuto da Cidade. Nós queremos, então, dizer que o nosso papo hoje é sobre a luta pela moradia. Você pode participar pelo WhatsApp do 98802-3444. Vamos para o terceiro e último bloco e depois voltamos. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando o Bem hoje, falando sobre o direito à moradia com a Joelma Ferreira, que é do Movimento de Luta pela Moradia e João Gomes da Face. Queremos aproveitar também para mandar um abraço super especial aos telespectadores de São Miguel do Guamá, de Abaitetuba e também de Bragança, que estão ligados no Pensando Bem. Bora, vai ter a minha perna. Joelma, há níveis diferentes de responsabilidade sobre a garantia de educação, de forma de habitação nas três esferas de poder. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Quais são os níveis de responsabilidade? Você poderia informar um pouco os telespectadores? Até então, o governo federal, ele tinha, pela própria legislação e até do Conselho da Cidade, de implementar políticas públicas. Mas também não é só a União que tem esse papel. Os estados e municípios também têm esse papel de implementar e de fomentar as políticas públicas de moradia. O que se observa nesses últimos anos é que o governo federal fez um grande investimento, destinou grandes recursos para a aplicação de moradias. Apesar de não serem moradias consideradas ideais, ao nosso entendimento, ideais para a região amazônica, porque a gente vive na região amazônica, e o problema dos grandes projetos é que se transporta esse modelo do Sudeste para o Estado como um serviço que são os projetos de caixa de fósforo, como esse projeto Minha Casa Minha Vida, que até então, recentemente, no Benevides, tinha uma placa, o pacote vinha em uma placa de cima solar para aquecimento de água. A gente vive na zona tropical. Quem é que vai tomar meio dia um banho com água quente? Totalmente um absurdo. Então, o governo federal destinou muitos recursos, seja quanto o ministério, seja para Minha Casa Minha Vida, nas várias fases, tanto o privado quanto o público, e também esses programas de favela, de PPI, Programa de Prioridade de Investimentos em Favelas, que são a fundo perdidos. O que acontece? Que a maioria desses projetos foram iniciados, mas esses projetos não foram terminados, tanto pelo município, tanto quanto pelo Estado, porque o governo federal destina o recurso, uma certa quantia. Foi até em 2008 que foi liberado esses recursos, esses projetos foram aprovados. A partir de 2008, a partir que saiu a liberação, se fez a licitação, tanto o Estado quanto o município, ele tem uma contrapartida desses projetos. E se você vê a maioria desses projetos, e aí eu quero falar principalmente desses projetos que são de investimento a fundo perdido, como é o caso do Portal da Amazônia, como é o caso do Riacho Doce, o caso do Liberdade, do Moradores do Curtume, que o morador... A fundo perdida é quando uma pessoa não vai... Até então não ia pagar, porque devido à morosidade o Estado está transferindo para a minha casa a minha vida. E aí é uma discussão que a gente quer fazer com o Estado, porque existe um contrato entre Estado e morador, porque a maioria dessas famílias, apesar de ser uma moradia precária, mas a moradia era dele, ele vivia ali, ele não pagava o que ele tinha que pagar os seus impostos, as taxas de condomínio de água e de luz, mas ele morava... E aí a gente quer... É uma outra discussão que a gente vai fazer com o Estado, porque a gente ainda não... O Estado ainda não disse para a gente se vai cobrar. É igual como é o Minha Casa Minha Vida, que a população de zero a três salários mesmo, as pessoas pagam R$ 80,00. E aí é um completo absurdo, né? Então a gente tem a maioria dos projetos paralisados, se você ver todos os projetos praticamente estão paralisados. muitos projetos ficaram prontos e o governo não entregou, a população entrou, saqueou esses projetos. Recentemente foi o Conjunto Liberdade 2, foi saqueado. O Riacho Doce também foi saqueado. O Curtumi não tem nem a perspectiva de quando vai iniciar. Houve mais uma invasão, uma ocupação. Tem uma recente uma ocupação lá. Só para a gente, telespectador, que tem vários municípios, o Curtumi é um espaço que fica na fronteira entre os bairros de Palma e Terrafime e na periferia de Belém. Terrafime e Canudos. Canudos e Terrafime. Porque chega até a Amazônia, viu? E é dentro da bacia do Tucunduba também, que ali o Tucunduba é um bolsão ali de assentamentos precários mesmo, que população que não tem nem sequer aonde fazer suas necessidades. E aí a gente, quanto movimento, a gente, na verdade, tem se organizado, tem buscado parceria com a universidade. Nós vamos entrar já nesse trabalho dos movimentos. Gostaria de comentar alguma coisa sobre esse assunto? É uma responsabilidade, de fato. A ideia seria partilhar, complementar. Então, cada um dos entes federados dá a sua contribuição. mas eu queria dizer uma coisa seguinte. Nós temos que pensar no conceito de moradia como um conceito mais amplo. E a moradia, que ela tem que ser atendida pelo conjunto dessa esfera, ela pressupõe a unidade habitacional digna para a pessoa morar, mas também a todos os benefícios da urbanização. E aí, por exemplo, eu quero destacar a questão do transporte, transporte e mobilidade. O direito de vir no transporte público de qualidade faz parte da moradia. ninguém mora se não tiver, não mora digno se não tiver acesso ao transporte digno. E nós temos problemas gravíssimos em relação ao transporte aqui no Pará e na região metropolitana. O BRT, onde já se gastou milhões, agora mesmo foi judicializado. deve ser assunto para um programa inteiro. Mobilidade urbana, mobilidade urbana. Hoje, Padre Bruno, infelizmente, um barco. Ah, sim. Então, por exemplo, quando se fala de transporte e mobilidade na Amazônia, não pode se deixar lidado com rios. São mais de 9 milhões de pessoas que circulam pelo rio. Nossa, malha fluvial imensa. As redes dendríticas. Mas você não tem um sistema portuário adequado, seguro para as pessoas embarcarem, desembarcarem. Você não tem, por exemplo, aquelas balsas que andam no escuro e que normalmente provocam acidente. Porque aquelas balsas são de grandes empresas e elas não são importunadas. Nós uma vez fomos manchete na mídia nacional. Aí os barquinhos também, o escalpelamento de pessoas. Então, morar bem significa também ter essas condições de transporte e mobilidade, mas também tem a questão do saneamento. O que nós estamos tratando agora é a questão dos projetos de saneamento. Belém, por exemplo, o lixão de toda a região antropoetânea de Belém foi colocado em Marituba sem que fizesse a separação porque ali foi destinado para lixo que não é lixo orgânico. Mas está recebendo todo tipo de material ali. Não existe coleta. Mais um tema para um programa inteiro. E que faz parte da construção de moradia. já tivemos um programa sobre o lixo. É um complexo. A situação na moradia tem que ser pensada no conjunto. É um complexo. Agora, eu queria dedicar alguns momentos que é importante diante desse quadro todo. Há quantas anda a organização da sociedade, as reações, enfim, a sociedade organizada, a pressão sobre o governo, que perspectivas, enfim, nem tudo está parado. Já é uma... E aí, tem um assunto para vocês dois. Então, a nível estadual, a nível nacional, na verdade, existem dois tipos de movimento. Existem quatro movimentos nacionais que discutem a política de moradia que tem assento no Conselho das Cidades, do Ministério das Cidades, que é a União, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a... Central de Movimentos Populares e a Conan. E a Conan. E agora o MLB também, né? MLB. Está a entrada do MLB. Só vamos traduzir as cingas, o que é? Central de Movimentos Populares, a Conan, Conferência Nacional de Associações de Moradores, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, União Nacional de Moradia Popular, Central de Movimentos Populares e Movimentos de Luta em Bairro, de Vila e Favelas, que é o MLB. Isso. E temos também um movimento que ainda não tem conselho que é o MTST. O MTST. Que tem o grande... O Movimento Sem Teto, né? O Movimento Sem Teto em São Paulo que faz um grande movimento ali, que é o Guilherme Boulos que faz essa aglutinação dos povos que estão na verdade sem teto na região ali da Sul e Sudeste, né? E a gente tem também os movimentos populares, né? Que, assim, os movimentos nacionais, que é uma grande queixa que a gente tem. Eu até falo... O Miguel não gosta do que eu fale. Eu já fui no Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né? Mas a gente tem uma grande deficiência porque esses movimentos eles não pautam esses outros esse tipo de habitações que estão sendo construídas que esses afundos perdidos espaltam mais os programas Minha Casa Minha Vida, né? E nós, o Movimento Popular resolvemos nos aglutinar porque, como eu falei aí no bloco anterior, nós temos um problema que se localiza no Tucundú é o mesmo problema da Vila da Barca, é o mesmo problema do Portal da Amazônia, é o mesmo problema da Terra Prometida, né? Ou seja, a gente está se organizando em rede porque, na verdade, o movimento ele tem que se reinventar porque, devido à conjuntura nacional, a gente percebe que tudo que foi construído, né? A suor e sangue pelo movimento popular o governo atacou verosmente pelos programas sociais os cortes cortou metade do recurso para a implementação da política urbana da política de implementação de habitações e quem sofre a gente vai sofrer isso na nossa pele porque os nossos projetos estão todos paralisados o governo municipal diz que não tem recurso para terminar os projetos porque o Brasil está em crise mas o Brasil entrou em crise agora recentemente mas os projetos por exemplo o Portal da Amazônia ele já vai para seis anos Riacho Doce teve uma paralisação seis anos o Portal da Amazônia não, seis anos mais ou menos de seis a sete anos eles estão fazendo o Riacho Doce ele foi estadualizado em 2007 2008 então a gente já vem aí com duas gestões do Jatene para ser entregue o Conjunto Liberdade também foi implementado em 2008 ou seja o movimento na verdade a gente tenta se reinventar porque as grandes populações que são beneficiárias desses projetos são populações carentes elas trabalham elas saem seis horas da manhã e chegam seis horas da tarde elas não tem condições de militar elas não tem condições sequer de participar de uma reunião com o governo para discutir a política da sua habitação então nós algumas pessoas que estão mais livres que conseguem fazer mais acúmulo desse processo a gente está reaglutinando chamando essas pessoas e conscientizando porque a gente vê aí o que tem acontecido é que o governo quando entram os projetos de urbanização da cidade eles são projetos fragmentados é uma certa área porque interessa um certo grupo econômico para fazer a urbanização daquela área a gente percebe que o Tucunduba ali com essa nova no saneamento que está sendo feito lá da bacia a gente percebe que aquilo ali não é para os moradores do Tucunduba a gente percebe que ali vai haver uma grande especulação imobiliária como já está vendo as populações de lá vão ser desterritorializadas porque já foram a gente percebe que não tem interesse do governo em reassentar essas famílias lá então a nossa grande preocupação do movimento é isso é que os movimentos eles têm que se reinventar e a gente está tentando fazer isso a gente está buscando parceria para isso para isso a gente foi buscar a universidade para isso a gente foi buscar está isso que eu quero eu queria eu posso só dar uma contribuindo nesse debate da resistência pode porque não temos muito tempo também pode lá só para contribuir a Joelma ela está colocando uma situação que é grave mas tem uma coisa que ela está na cabeça de todos nós nós estamos vivendo no Brasil um momento de crise uma crise política uma crise das instituições todos os dias nós estamos assistindo isso e todos os dias os movimentos sociais estão indo à rua para reestabelecer a normalidade democrática institucional então tem vários movimentos lutando para isso mas ao mesmo tempo que os movimentos estão lutando para isso há um processo gravíssimo de criminalização dos movimentos sociais dos movimentos sociais de criminalização recentemente um grupo de moradores que ocupou uma área dos jonas e aí ela sabe mais do que eu sobre isso na Rádio foi expulso sem que a eles fosse dada a oportunidade de negociar com o governo sem que o governo negociasse com eles uma outra área não se partiu logo para a agressão e para a expulsão ora são pessoas que tem direito de ter uma moradia então as lutas elas estão acontecendo mas a repressão a criminalização a mídia criminaliza e aí vai a minha pergunta João e Joel só derrotas alguma vitória algum avanço por conta desse do trabalho da luta por moradinho não tem avanço estamos terminando é bom ver esse minuto final para a gente também relatar as esperanças com as vitórias mesmo com desculpa eu vou mesmo com todas as controvérsias que tem no programa Minha Casa Minha Vida ele foi fruto da luta popular nesse país foi fruto uma conquista foi uma conquista mesmo com todos os problemas que tem mais de 3 milhões de pessoas conseguiram ter acesso à moradia e tem vários todos os dias tem vários movimentos lutando recentemente tem uma comunidade chamada Abacatal que é uma comunidade quilombola dentro de Ananideua que está sofrendo pressão de todos os lados e está numa das últimas áreas de Belém agora a rodovia Liberdade que vai de Belém até Castanhal vai isolar essa comunidade do acesso ao trabalho ao estudo no município de Ananideua vão ter que dar volta pela alça viária e eles estão resistindo eles fizeram um protocolo de consulta sobre isso em relação à convenção então tem sinais de esperança tem sinais de resistência obrigado Jalmo Joel então não temos só derrota porque nós somos seres que tendem a ter uma a criticidade mas também a gente tem que ter a esperança e tem luzia tem luzia e isso a gente tem demais a gente sabe muito bem fazer a resistência e a gente tem grandes parceiros nesse processo de fomentação de trazer a população para discutir fazer a formação para questionar justamente o que é esse direito à cidade que é o laboratório de pesquisa lá da Universidade Federal do Pará a gente tem o programa de reforma urbana da Universidade também que está descendo nas periferias a gente tem um calendário de luta o movimento ele está tem algumas lideranças que saem outras se formam a gente não vive só de derrota a gente vive de avanço e a gente tem feito a pressão necessária no governo tem que se fazer e o governo faz quando o povo se organiza a gente sabe o governo faz e a luta continua e a luta continua a luta continua pois é quero terminar com umas palavras do Papa Francisco ele dizia quando eu falo em terra trabalho e teto dizem que eu sou comunista na verdade esse é um direito sagrado sagrado nós hoje tratamos do teto direito sagrado para todos é uma luta de todos nós não podemos fechar os olhos para tanto sofrimento decorrente das condições precárias de moradia sem saneamento 60% das nossas crianças e jovens morando nas nossas periferias sem condições dignas de vida não podemos fechar os olhos diante dessa realidade é um direito sagrado que cabe a todos nós defendidos nós queremos agradecer a participação da Joelma muito obrigado Joelma do João Gomes muito obrigado e até o próximo Pensando Bem Obrigado